A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O orgulho logo vem separar Alguém feriu alguém? Com a palavra, um olhar A frieza ou silêncio doeu? Dói demais E como vai cicatrizar, curar e ter perdão Se Jesus não estiver nos corações Abre a porta, chama Ele para entrar Que o milagre está chegando Pra te mudar Abre a porta, chama Ele Para entrar Que o milagre está chegando E vai te mudar Só é possível com Ele Por Ele Ser bom Ser luz Que o milagre está chegando Pra te mostrar Abre a porta, chama Ele Para entrar Para entrar Que o milagre está chegando Que o milagre está chegando